Reuniãozinha formal lá. Caralho, você viu? Tu vai? Não, desculpa. Tô muito chapada. Caralho, moleque. Caralho, moleque chatão. Viu, bala o meu blanco. Há anos luz pensando nisso. A família toda pensando dessa forma. Ela foi criada dessa forma. A pessoa lê o Velho Testamento ali, onde tem coisas que eram feitas, né? E aí, de repente, não... Ela acredita naquilo. Aí fala, mano, eu tô errada por... Por concordar com Levíticos, né? Não entende a parte de Novo Testamento e tudo mais. Não, você entendeu? É maldade. Eu fui criada assim. Eu achei que ser gay era errado. Não é errado? É, a pessoa vai conversar. A pessoa vai conversar. E lógico que a pessoa mais ignorante, ela costuma ser mais... Mais cabeçadora e tal. É, vai ser difícil quebrar. Cabe a pessoa mais... Mais matu... Mais curta? Porque senão se iguala, né? Se não se iguala. Se não se iguala. Ah, você vai pegar um tiozinho... Eu lembro uma vez, eu acho que o tiozinho do Slime... Eu não lembro o que o tiozinho do Slime que fez um Slime falou. Sei, sei. Não tem alguma coisa a ver com o Birolírio, né? Eu não lembro. Não, não. Nem tinha... Nem tinha... Eu sei do que você tá falando. Eu não lembro. Tio tiozinho do Slime que ele virou fofinho da internet. Aí uma menina do nada resolveu dizer que ele era pedófilo. Inventou a história. Jura? Ele foi cancelado. Sofreu, chorou... E depois a menina confessou que ela tinha inventado a história. Nossa. Que não era nada daquilo. Não, foi uma história terrível. Foi uma história terrível. Ele tava indo super bem no YouTube. Exato. Não, foi terrível. Foi terrível. E tem muito isso, né? Inclusive, vamos pôr esse assunto agora, já que a gente começou nisso. O que você acha... Descordo! Não, eu quero saber a tua opinião mesmo. O que você acha desse momento em que tenha... Ai, vamos lá. Por conta da facilidade da denúncia, tem aparecido muitos casos falsos de denúncia. O que você acha desse momento? Como é que é? A gente tem que dar mais atenção, menos atenção. Você sabe que na última vez que a gente teve uma conversa sobre isso... Porque eu vou te procurar, porque eu falo assim... Eu sou a escrotona. Eu sou a escrotona. Aí quando tem uma coisa dessa, eu falo... Deixa eu ver o que a Mel tá pensando. Aí eu vou lá e falo... Mel, você como esquerdista... Eu tô sendo muito escrotona. Aí ela vai falar... Sim. Não, mas é porque é assim... É lógico. Todas as vezes as temáticas assim, né? Eu vou mais pra esquerda, a Cris vai mais pra direita. Politicamente sempre. E é... Né? Você é conservadora, eu sou progressista. E eu não tenho diferenças. A minha intenção não é ser escrota. Então se eu percebo que eu tô diante de uma situação assim que... Mas eu sou escrota. Você tá perguntando pra pessoa errada. Não, não, não. Mas é porque é diferente. Eu sei que você tem um pensamento esquerda. Tá perguntando pra mulher que... A feminista que defende o Louis K. Você não tá entendendo. Não. É porque eu sei que você é de esquerda, você é feminista. Você tem um olhar mais progressista. Mas você também tem essa questão da liberdade. A denúncia. Assim, mas aí vamos lá. A denúncia. Não sei. Você tá falando de denúncias de assédio, de casos... É porque a gente tem hoje na mídia. Você sabe... Você sabe... Fake news? Não, a gente tem hoje na mídia muitos casos que inclusive já foram desvendados e já foi a sentença e tudo mais. Então a gente pode falar aqui abertamente de mulher. Por exemplo, a gente teve o caso da Espaquita lá que foi, denunciou o marido, não sei o quê. Foi lá, fez o exame de corpo dele com um monte de marca no corpo. Aí pegaram a imagem das câmeras de segurança do condomínio com ela se batendo. Nossa. Só que se não tem a imagem da câmera do condomínio, esse cara toma ali no cu, entendeu? Então eu quero dizer assim, pra mim, pessoalmente falando, eu acho um desserviço e que é muito pior uma atitude dessa pro feminismo do que qualquer machismo estrutural. Mas posso dizer, Cris? Sabe por que você soube disso? Porque é raro. Como assim? É raro. Os casos de pessoas que denunciam falsamente não chegam aos pés das mulheres que sofrem com violência. Claro. Por isso que chega, por isso que vira notícia. E isso eu aprendi com o meu filho. Mas não, deixa eu te falar. É, é, a... Não, continua, senão eu perdi. Não, eu só ia falar assim. Não, eu entendi isso. É raro, realmente é raro. Por isso que mais denúncias é rarido. Mas o que eu ia falar é, você não acha que... É tipo, sabe quantas pessoas... É... Não, eu não tô dizendo, eu discordo completamente essa ideia de acredite na vítima e foda-se. Não, eu só ia falar, é só uma frase. Eu só ia falar que esse tipo de coisa fomenta o argumento contra as outras denúncias que são sérias. Sim, odeio, odeio, odeio e condeno toda vez que torna público uma denúncia que eu não concordo, né? Tem algumas aí que a maioria das pessoas discordaram da vítima, né? E eu continuo com o meu pé atrás, porque eu assisti a porra do julgamento inteirinho, tipo, aquele lá da mina, lá. Da recentemente? É, da recentemente. É, mas, tipo, sabe quantas pessoas fingem que foram roubadas pra fraudar seguro? Mano, é milhões, é milhões, é sempre milhões.